E aí? Selva, bom? E aí, senhores? Obrigado, nossa, valeu. Valeu, posso puxar seu treino hoje, hein? Cada ideia que vocês têm. Cada assim que a gente fala, que depois a gente pensa várias vezes. Vai ser bom, vai ser bom. Nossa, vai ser. O Pituca vem também? Acho que vem. Falei pra ele que ia ser as duas. Rapaziada, é o seguinte, ontem eu encontrei o Horst, que foi lá em casa, levou umas marmitinhas pra mim. Ele falou, vou treinar amanhã, duas horas, lá na sua academia. Falei, acho que vou treinar às onze, treinar mais cedo e tal. Ele falou, vou treinar a perna com o Tenente. Eu falei, ah, interessante. Aí, ele não quer ir lá com nós, não? Falei, ah, vamos, né? Então tá bom, mas o Tenente não sabe, vai ser surpresa. Tcharam! E aí, tamo aí, sabadão, duas da tarde. Ó, beleza. Vou fazer um treinão. Tudo preparado. Trouxe até elástico. Tudo preparado, eu não tô animado. Eu não sei como elástico, eu nem conheci hoje. Essa semana eu tô fazendo só até dez repetições. E eu tava com dengue, hein? É você. Tava mesmo? Eu tô com medo, né? Eu tô triste. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Deve estar na pegada. Quantas semanas, velho? Doze. Doze já? Caralho, velho. Parecia... Ontem eu te perguntei, era dezesseis, dezessete, agora doze. Mano, nós já estamos também entrando na décima-sexta. Décima-sexta já. Antes da Olimpia? Então tem que ser... É do jeito. Não, mas é daquele jeito. É daquele jeito, é guerra. O que você acha disso? Eu sempre preparado pra guerra. Nossa, que honra. Que legal. Hoje é treinão de perna, hein? Vamos lá. Preparado? Eu tô. Vai tomar pré-treino? Vai tomar pré-treino? Eu também. Você já tomou? Eu tomo energético, vou tomar um pré-treino. Vamos tomar, vamos lá. Não, desculpa. O Iorra entrou no... É um timbrandão aí, ó. Virou moda isso aí. Tô falando. Você tá repostando, né? Eu tô. Quem marca lá, a galera reposta tudo. Todos não, porque são muitos. Mas... Por isso que eu vou abrindo lá. Mano, eu descobri essa semana, que tem uma parada no Instagram, que são mensagens ocultas. Você já viu? De pessoas que você não sei. Pessoas que comentam pra você. Que comentam lá no seu history, tá ligado? Aham. E aí, tipo assim, mano, a maioria... Eu via lá as interações, tipo assim, 200 respostas. Aí eu entrava e ia ver as respostas, tipo assim, achava 30, tá ligado? E essas outras estão tudo em uma outra aba que, tipo, não vem pra você. Aí eu desbloqueei isso lá agora e chega tudo. Então, tipo assim, mano, é muita coisa. Tá ligado. Eu descobri lá, mano, é muita gente que marca, velho. Muita gente tá marcando. Então, galera, você que tá tomando o seu pré-treino no estilo Caverna do Brandão, 30% a mais de força... Você tem que trouxe o seu garfo? Vou ter que pegar, né, cara? Outra coisa, entra lá no site da Market Titan, utiliza o cupom Brandão pra dar uma moral pra nós, né, Lucas. O Aldeia eu fiquei sabendo que não tá funcionando, o Tenente também não tá funcionando. O cupom dos caras tudo dando bug. É. Ó, vou fazer uma compra no... Olha, Lucas, vamos fazer um marketing aqui pra nós, tá ligado? Vou fazer uma compra com o cupom do Tenente, do Pinduca. do Jorlan. Vamos ver quanto tempo demora. Aí a gente põe uma caixa, chega uma caixa aqui só com uma amostra, tá ligado? Com o pão Brandão, compra uma creatina, chega o Whey, chega a Poitano. Coloca tudo que nós compramos lá no outro, no nosso pacote. Olha o atual. Tinha que copiar, né, cara? Não pode faltar, né? Foi de Horus hoje? Agora, Horus. Hoje eu tô... Não é, jogo troca. Interrompemos a sua programação pra dizer que se você ainda não faz parte do Brandão Team, você não tá no shape, meu querido. Faz o seguinte, o link tá aqui na descrição do vídeo. Corre lá, me chama no WhatsApp, vem fazer parte do Brandão Team. Treino, dieta, tudo personalizado pra você garantir a sua evolução. É mesmo? Oxi. Olha a técnica. Você sabia dessa, Tenente? O quê? A técnica do Horus pode ficar mais forte? Qual? Qual que é? Faça pro Tenente, corre. Você falou que fica mais fraco? Ué. Eu fico mais forte. O cara falou que descascava muito e fica mais forte. Antes do treino? Porra, pra acordar pra dormir. Se eu não fizer isso, eu não durmo, não vivo. Não, é pra dormir, de si. Agora, antes do treino... Porra, pra acordar pra dormir. Antes do treino, eu acho que dá uma amolecida com o cara depois, né? Ih, já vai... Você já vai querer na segunda. O treino é como se fosse a segunda, entendeu? E só que ele não goza. Se eu for treinar com o Horus aqui, peito, alguma coisa, eu vou trazer um álcool pra passar nas barras. Não, não. Quando você era moleque, quando você era moleque, qual que é a técnica pra demorar pra causar? Bater mãos. Então, treino é a mesma coisa. Você fica... Inversível. Batejando. Vai lá, lavar essa mão, filho. Como assim, nós fizemos um treino de pernas junto. Foi. Foi, eu acho que, umas três anos atrás, fui junto com o Rafa. Foi junto com o Rafa. É, lá na U2. Lá na U2. Vocês dois. Você lembra? A gente fazia no lateral. Isso. Não, eu fiz um... Teve um que foi você do Nair também. A gente fez também. Teve um que foi. Lá na U2. Ah, com a Pitch. Isso. Mas vocês duas, só uma vez. Foi só uma vez. O Gê. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia da virginidade, porque já fechou de novo. Fus três anos já. Verdade, já tá apertadinho. Legal, olha. O que vai ser? Perna. A sensura primeiro, tá? O Rafa falou pra fazer perna total. Vocês fazem total ou vocês fazem os quadríceps? Vamos fazer quadríceps antes. Primeiro. Depois do femoral. E aí, o femoral eu já fiz a semana, mas eu posso fazer de novo um... Um ou dois exercícios. Vamos lá. Paro. Vamos. Eu treino a pé. Vamos, a extensora primeiro. Bora. E vê quem vai começar, quem é segundo, quem é terceiro. O Rafa é o primeiro, que ele vai puxar. O Tenente é o segundo. E eu, como eu não tava no treino, entrei por último e sou o terceiro, entendeu? A primeira é zerando, né? Pra começar. Não, é que essa máquina, ela é... Depende de quantas repetições, esposa. Quantas repetições, é quantas repetições. Não tem essa de repetições. Até você não aguenta mais. Até quanto? 20? Até você não aguenta mais, então. Eu não vou sair daqui hoje. Eita. Começou. Tá. E em cima eu quero você dar uma leve segurada. Assim. Não, você minou muito. Um segundinho. Puff. Isso. Puff. Puff. Rafa, acende a luz ali. Do outro lado. Acende a luz. Valeu. É quebrar a máquina. Descubir mais, descubir mais. Descubir mais, descubir mais. Um. 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 É. Hoje o desafio é diferente, mano. E não é qualquer Open, né? É os brabo, tio. Quantos foram? 7, 20, 18, 19, 20. Qual que é o seu melhor treino, Ross? Como assim? O melhor treino seu? Agrupamento muscular. Perna? Pra treino. O que você mais gosta? Perna e costas. Brasso também. Só peito que eu não tenho muita força. Porque meu ombro deu uma zoada uns anos atrás, então eu não abuso muito, tá ligado? Não fico tentando progredir muito no treino de peito. Mais ombro, assim, lateral e tal. Só o desenvolvimento e supino que eu não... E o seu, Tenente? O meu é perna. Ah, o do Rafa também. Então vai ser legal. Vai ser legal. Vai ser legal. Vamos pegar uma elástica. Você tem... Mas tipo, você treina perna bem forte, né mano? Eu vi esses dias um vídeo na O2, tipo, tinha o que? Mais de 800kg ali. Tinha mais de 800kg. Eu treino bem forte. Tipo assim, perto de competição, eu diminuo bastante o volume de treino. Tipo, eu faço dois exercícios pré-quadricípicos, dois pré-posterior e um para glúteo. Só que aí, tipo assim, eu faço duas séries pra cada um, só que muito pesado. Muito pesado e com drop. Um máximo de estímulo ali, tá ligado? Isso porque você já tem uma perna muito grande, né mano? Já é um ponto muito forte do seu físico. Mas assim, no começo, quando eu comecei a competir, eu treinava a perna duas vezes por semana e tipo, com 19 anos, eu agachava pra caralho assim. 100, 110 cada lado, duas vezes por semana, tá ligado? Fazia bastante agachamento, bastante leg. Porque com 16, quando eu não... Eu não tava nem pensando em competir bodybuilder, eu treinava só superior, não treinava a perna. Mas as pernas sempre foi diferente. Mr. Pipi... Mr. Pipi... Mr. Pipi... Mr. Pipi... Tem visitinha hoje. Mr. Pipi, mor ridem... Mr. Pipi... Acordou? Acordei A bela adormecida É a cara dele? Tava dormindo, lembro Eu sei Eu acordei assustado, falei, nossa, é duas horas hoje Sai correndo Teve festinha ontem, Dudu? Não Foi 18? Ontem teve treino aqui É, você viu o vídeo que eu fiz 65kg de remado na lateral? Ficou demais Tive muito, tive pelo Ah, olha aqui daí Vai virar ali? Boa, temi Ficou 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 Um, dois, sete, oito, nove, vinte. Você jogou no Gatorade que vai tomando durante? Duas graminhas de sal no meio do treino. A diferença. Tem uns intratreino que já vem um pouco de sódio, né? Tem, o que eu tinha desenvolvido lá tinha sódio, tudo. Sódio, aminoácido, carboidrato, tudo que eu preciso de intratreino. Em breve, mais um. Bora? Vou seguir os passos, né? Eu falo, você vai mandando para os caras. Bravo, você vai descobrindo. Três, duas, quinze, seis, sete, oito, nove. Ok. Vamos ficar, hein? Dá, vou testorar repetição hoje, hein? É tarde. Vai retornar, não repetição. É tarde. É tarde. Tão sol. Vamos! Vamos! Bora! Makineta! Socorro! Socorro! Mano, é que ainda assim, essas máquinas não foram feitas pra open, né mano? Mano... O que ela ganha? Ela ganha demais, mano! É? Tem mais de 20 anos essas máquinas! É! Tem mais de 20 anos! É! A única que torceu foi a da... Flexouro! Flexouro! É! Mas o tamanho dela assim, você vai ficar com a perna pra fora! 13, certinho! Depois 3, meio! Tá? Então... 15, um foco! 1! 2! 1! 2! 3! 4! 1! 2! 1! 1! 2! 2! 1! 2! 2! 2! 3! 2! 4! 4! 6! 2! Pelos poderes do Blu-Nito. Pelos poderes do Blu-Nito. Pino dos dois lados? É isso. Nunca vi. A gente fez a última vez, né? Tem engenharia pra colocar mais peso. Cinco anilhas. Caralho! Põe cinco, né, Lant? Cinco anilhas. O João não fez com quatro? Não. Eu fiz com cinco. Esse aqui é o melhor exercício pra começar o treino de quadríceps. Não tem outro? Tem outro. Você já alimenta ele no primeiro, né? Qualquer exercício que você for fazer depois, o quadríceps vai estar acionado. Acionado. Explodindo. Explodindo. Esse foi um dos motivos porque eu desenvolvi muito meu quadríceps e não tanto o meu posterior. Foi o treino de perna, eu começava aqui, rebentava. Agachava, fazia leg, caminha pra posterior e sobrava mais nada. Tio. Tio. Vamos. Tio. 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 Aquela reação 100% natural, tá ligado? O cara sai xingando todo mundo Esse aqui só faltou o Pindu com a conta 16 Aí fodeu Foi foda né? Até hoje eu acho que fui no barbeiro esse dia que eu fazia barba Mas deixa eu pedir você Aquele velho lá que te treina Entendeu? Aquele velho que te treina falando 16, 16 E você queria ficar bravo com ele 3, 15 3, 1 Vai Vamo Vamo Nossa vai Vamo Vai mais Vamo Vamo Ai Jesus Vem carinhando e rompeu o bispo Então quando você estiver segurando Não põe tensão aqui no braquial e no bíceps Segura para não sair do banco o suficiente só Se você se empolgar porque está fazendo força em baixo e fizer força aqui Para flexionar o cotovelo você pode machucar Porque é isometria né? Você não vai conseguir puxar então Você vai botar toda a potência aqui e o músculo pode não aguentar Mas isso aí é só depois do tripecinho É isso aí é depois de ficar velho Eu nem senti o braço Os power lifters gostam Vai 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 Bora 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 Eu não vou fazer duas despesas na próxima Fez 15 eu não vou fazer 12, tá mentira Falei que hoje não é dia de repetição É dia de carga Hoje não é um dia comum, Pinduca Juntar rocha e Brandão Hoje é festa, Pinduca Hoje é confraternização Não vai fazer rádio Outra O Brandão foi falar que fez com 5 Você fez 15, pô Com 3 Aí dá bom Só não consegue quem desiste É isso Vou tirar uma foto Isso aí eu conto lá na Vou te chamar de Pinduca Isso aí eu conto lá na roda O pessoal fala que mentiroso Não existe isso não Que isso Que isso aí Tem que ter peso Pinduca falou que tem que ter peso Treino fofo Tem que ter peso Pinduca falou que tem que ter peso Tem que pôr peso Já ficou bravo aqui que eu fiz 15 repetições É pra fazer até 12 Então eu vou ter que fazer com 5 Então eu vou ter que fazer com 5 5 Pode pôr Ela tá na 12 mesmo agora Não, aqui Quando eu abrir ela Tem que dar Sim Você não pode fazer mais do que a 12? Vai Ele faz 15 só Vai 5 Vai Vai 5 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 13 14 14 15 12 10 15 15 15 15 19 15 15 16 20 É oito a doze. Aqui, ó. Ó. Se você colocar doze, eu coloco mais. Se quiser, sim. Se quiser, sim. Ah, podia ter colocado pra mim também. Ela segura. Segura mesmo. Segura essa elastinha. Eu seguro a segunda. Bora, mostra. Tem que virar muito pra ela soltar. Vou fazer assim. Me ajuda a sair só? Me ajuda a sair só? Um, dois, três. Vai. 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 Aê. Parabéns. Bom. Muito bom. Sim, senhor. Mas que coisa. Só tira aqui. A gente vai fazer quatro. Quatro séries só aqui. Quatro lags, quatro recs. Dois que vem aqui. Você usa um limitador embaixo ou não? Não. Você vai até o... Eu não vou até embaixo. Antônio, vamos colocar esse aqui. Você coloca? Para aqui. Tá. Tá? A gente errou e não quer deixar eles errar, né? Não, mas eu tô... Eu não quero deixar eles errar. Eu... Vocês estavam conversando e eu tava me reganhando todo no chão aí. Eu acho que você vai ter cimento. É, eu sou mais alto e ele é mais alto. Ah, um colossal aí. Vou ativar os meus cinco centímetros. É, é, força aí. Estrala no pescoço. Estrala no pescedor. Lembra? Paca. Primeiro é o nível colocar. Então, nos texos normalmente é onde você teça. É, tem que pôr. E o cabelo, né? Isso é maia, né? E o cabelo, né, o Pinduco? Cabelo também. Você falou que você tem o cabelo do tenente. É que hoje eu olhei e puxei um pouco pro lado. Tá tão espetado. Tá mais baixo. Tenente, o Pinduco falou... Porque esse cabelo aí, ele colocou em sua homenagem. Cabelo branco. Cabelo branco. Não, pode tirar um. Mas eu controlo aqui, não vou descer. Não, não vou descer. O que é? Não, não começou. Agora, se você quiser, já... Pintuca, fala com você. Oi? Primeiro foi aquecido. Não aquecido. É conhecimento, né? Agora já seria a primeira. Primeira série, beleza. A primeira eu tava vendo pra você. Tá bom. Bate menos. Vai pegar e sai o lombar. Você tá feiado com a lombar. Segura a tecida. O que foi? Três repetições. Treze tá ótimo. O que é que eu faço quantas? Treze? 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 Segura bem a tecida. Vai. 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 Sink. Vai. 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 Ele faz quantas repetições? É de oito a doze. Se tá leve... É, oito a doze. Tirei um. Se tiver leve... Se tiver leve... Se tiver leve... Se tiver leve, faz quinze. Mas... Quebrou? 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 Aqui. Vai. 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 Amor. Não. Mas assim tá bom. É um lado tá bom. Ele vai bater agora o peso. Será? É. Pode dar um jundinhozinho. Nós não vim de nada. Assim vai ficar. Agora vai... É feito. Bate? Sim, bate. Pode bater? Bate. Eu também acho, mas eu não vou ver. Vamos ver. Ah, pode deixar. Pode deixar. Tá bom. Tá bom. Isso. Três. Vamos. Ele não está batendo e voltando no impulso. Ele bate e para. Muito bom. Continua. Isso. Isso. Vamos. Vai. Vamos. 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 Tô voltando da dengue, caralho. Imagina como é que o mosquito não ficou. Tá fudido de pegar o dengue desse mosquito agora. Eu até pensei que era um... Um... Morcego, cara. Nunca tem a técnica pra dengue. Eu já peguei já. Trebo dengue. Fiquei internado. E o primeiro... O pessoal ficou bem ruim. Minha primeira competição Foi na Ilha Bela. No hotel Petit Village. Entendo. Vai. Vai, vai. Imagina como é que os borrachos ficam depois. 12. Sô. Ei! Hã! Stark. Bora. Ótimo. Ya. Isso tá fácil. Sozinho. Ya. 3, 1, vamos! Amor! Amor! Vai! Fácil! Fácil pra você! Fácil! Extremamente fácil! Pra você! É isso aí! Gostei! É isso aí! Pelos poderes do cabelo! É, cabelo tem poder, tá vendo? Senhores! Quer ficar forte? Cabelinho militar! Beleza? 65kg de remada na lateral! Remada do pipi! Remada do pipi, lógico! Não tem que fazer firula de pêndulo aí não! Não, mas aquela lá é bem diferente! Com os tubos redondos! O nosso tubo redondo atrás? É! É assim! É isso aí! É outra parada! Mas na cabeça fica mesmo! É a máquina do Batman aquela lá! Tem um símbolo assim! Isso! Se eu faço isso! Boa! Se eu faço isso! Parece que toda a troca de tensão vai para o meu joelho! Vamos! Entendeu? Se eu encosto lá embaixo e atiro devagar! Isso! Vamos! Força! Força! Vai! Força! Vai! Isso! Perfeito! Vai! Continua! Quando eu encosto embaixo e atiro devagar! Vai! Toda a tensão sai... Isso! Entendeu? Eu encosto... Um dead stop! Tipo... Você perde um pouco da porta elástica mas... Tira a tensão do pêndolo! Vai só no músculo! Hum! Eu gostei assim! É mostradinho! Fazer sua passagem! Bora! Tomar uma poção do Brandão! Senhores! Agora vai! Flag Day da Morte hoje! Brandão! Force! Eu, Mestrão e Pinduca! Acompanhe! Bora! Sil! Sil! Me ajuda na troca! A hora que eu encostar só pode tirar! Tá? Pode deixar! Que agora vai estar mais pesado que o outro! Fazer passo para você! Sim! Com certeza! Bora! E... Aqui está! Bora! Suquinho de Tang! Vai! Ip! 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 Boa! Força! Perfeito! Ip! Isso! Bom! Vamos! Isso! Vamos! Boa! Vamos! Boa! Aaaaah! Isso aí! Seu! Três! Três! Vamos! É seu! Vai! Isso! Bora! Mais uma! Mais uma! Ae, caramba! Mais uma, mais uma! Vambora! Mais uma! Isso! Excelente! Que delícia! Sábado de sol! Que delícia! Isso! Bora! Controla a respiração! Vai! Respira! Isso! Respira! Mais três! Respira! Uma! Isso! Passo! Isso! Bora! Respira em cima! Boa! Três então! Vai! Respira! 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 Show! Você é meu garoto! A gente vai fazendo a milhão! E não respira! Se você tem uma sede de respirar na hora certa, você ganha cinco, seis repetições! Olha! Porque você também tem isso! Você sempre trabalha com alta repetição! Então pra ele, 15 repetições de fácil! E aí tá adaptado! Ele ganha condicionamento de resistência! Ele ganha condicionamento de resistência! Mas por isso eu falei, ó! Agora você coloca a carga... Pra ele colocar a carga que fazer menos é a quebra da adaptação que ele vem fazendo mais! É o contrário! Vai! 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 Obrigado! Agora, muito! Henrique! Presta pra novo! Pode fazer mais! Qual foi que vai ser? Espera pra você se mexer! Legal! Nove. Dez. Um, senhor. Fácil. Doze. Por quatro, não é? Está bom. Você aguentaria com seis? Doze, fácil também. Sim. Fácil. Mas eu prefiro continuar do jeito que eu estou fazendo. Tipo, se tivesse mais uma, eu ia para seis, entendeu? Do que começar com uma mais. Tem mais. Quantas? Faz doze, quinze repetições para começar, está ótimo. Porque a nossa meta é dez, doze. Oito, dez. Se você faz quinze repetições agora, está ótimo. Vamos. A Lalesca faz um milaterácido aí, bora. Esse aqui é muito diferente, velho. É, eu quero ver o que é. A pressão. Deixa eu ver o que é. O bicho estava dormindo. Ele chega e vai direto, mas eu vou saber o que é. Você não fez oito minutos extensora, né? Você não fez extensora do mestre Caio. Quero sentir como é que é. Quanto você está? Não, é gostosinho desse tudo. Eu gosto, pelo menos. Duzentos quilos. Duzentos quilos. Duzentos quilos. Duzentos quilos. Oitenta quilos tem um milagre. Eu acho que o lag aí ficou parecendo que tem uns duzentos e poucos quilos. Duzentos quilos. Não, não tem trezentos quilos. Não, trezentos quilos não. Parece que tem uns duzentos e cinquenta. Nas primeiras estão boas. É. Mas depois na oitava... Não sei, mas está muito leve para eles. Muito leve. Sendo que experimenta. Pode fazer a primeira, claro. Faz a primeira. Só para reconhecer. Mas duas de cada lado, pelo menos. Mas duas de cada lado, pelo menos. Está todo mundo, caralho. Porra, nós estamos aqui... É só eu que estou treinando? Isso aqui é dez escadaladas? Faz um, dez. Faz essa. O Hack do mesmo está na dez, cara. O Hack já... O Hack ele devia ter revisado o canal mesmo. Tem dez escadaladas aqui, olha. Está melhor, está leve. Eu consigo fazer dux aí, não faço. Mas você é o Pinduca, né? É, cara. Mas não toma vinte e cinco litros, porra. Você toma vinte e cinco litros, porra. Só o Pinduca. Você estava com dez e você ia ter tomado vinte e cinco litros. Não achei. Só achei um ML de Blue Nitro lá, só. Mas agora eu tenho um segredo novo que eu ainda não contei para ninguém. Qual? Não vou contar. Exclusivo, porra. Não vou contar. Não, ainda não. Segredo para quê? Para dengue? Não, só quando eu tiver mesmo trincado, virado da vez, isso aí eu conto. Entendi. Ele virou DJ, olha. Esse seria ser o próximo, né? Mas já estava formado, está muito bom. O que? Não, não vai colocar vinte. Aí, eu vou falar. Puta que ele foi meu louco. Cinco. Olha o meu cara. Cinco? Ele deu uma risadinha, como se eu não fosse aguentar. Ô louco. Olha. Até a trave não passa. É. Cadê a bandeirinha? Cadê a bandeirinha? Não. Você não. Você não. Caralho. Os caras aqui que eu faço com mais peso, com mais amplitude, com mais cadência. O que foi? Não. A amplitude você ganhou. Cadência eu ganhei. Sente. Ih, você está ganhando no que então, filha da puta? Hã? Brana, o pneu já está freando. O pneu já chegou para frear, né? Caralho. O pneu já chegou para frear, né? O pneu já está freando. Não, freio, repetição. É para pôr carga. É. Estou de olho, hein? O que? Estava sabotando nós, mano. Oxe, tem energético escondido lá. Está sabotando nós, mano. Eu fiz com o Pacho lá com 700 quilos e 2 elásticos. Nossa. Não, é com o preto do Pacho. Isso foi pré-campeonato. Mas não era esse pretão, não. É um outro elástico, mais fino. Não, é esse aí. É? O verdão é igual a esse. Não, não. Não, não. É. Não, não. Ou vamos tecer ou vamos lá para casa. Calma, calma. Calma, ei. Calma. Ei, você está fazendo crossfit, caralho. Você vai quebrar a máquina. A Cimera manda outra. Caralho. Se quebrar a máquina, vai ficar feio o Pê, mano. Vai ter que mandar outra. Se quebrar, vai ter que mandar outra. Vai ter que mandar outra. Você vai quebrar a máquina, né? Não quebra, eu. Você lembra o que eu fiz no O2? A gente fez com 900 quilos. Eu bater no mic e isso. Não quebra, não quebra. Lembra? Ali quebra. Ali quebra. Ali quebra. Ali quebra. Eu só encostei, caralho. Não foi recente, não, aquele vídeo? Ah, achei que era. Falei, homem. Olha a madeirinha. Olha a madeirinha. Olha a madeirinha. Olha a madeirinha. Não precisa mais. Tirar uma, tá com a madeira. Tá curto pra ele, tá não? Tá curto. Não consegue mais? Tá igual a o outro. Só mais curto que o senhor, a madeira. Doze. Quinze? Doze. Doze? Então a gente tá aqui pela metade, né? Seis. Vai de um amigo, mas a piada não pode. É. Caralho, eu acho os caras tão... Mas acho que um problema. Vai que se acostumando aqui, eu já tô acostumado. Uma madeirinha, uma madeirinha. Não, mas se for pra mim, não precisa nenhum, né? Ah, tá. Mas você, o Horst é a mesma altura ou não? Não. Eu tenho um 86. O Horst tem 2,30. O Horst? O Horst tem um 91. Um 91. Tem um 82 e 81. Não. Caralho. O Rafa tem quanto? Um 81. 80. Um 79. Quase. Baixa tanto o Rafa... Eu tinha um 74, não sei agora. Com cabelo, um 700. Com a peruca. Com a peruca é uma 7,6. Aí. Tá bom? Caralho. Tá bom. Tá leve, hein? Nós, gente. Mas três de cada lado, velho. Tá leve, hein? Tá leve, padre. Mais quantos? Mais duas com certeza Mas agora sem bater No outro eu já vi paradinho Sem bater Tá bom Sem bater Bora monstro Vai Vai chumaco, acelera Aí Boa Boa Essa foi a melhor Uma, 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 onze Vai Olha em calibro você chegou Foi melhor né Lembra que na última você foi seis Boa 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 Agora sim O cara já passou os limites do elástico mestre Agora é a terceira né Essa é a terceira É a sua terceira agora Realmente né Você compensou no primeiro Ah tá Aí Feita de filmada ali Sem madeira Sem madeira Sem madeira vai Quer madeira? Eu te dou madeira Você tem uma madeira antiga Eu te dou madeira antiga Se me dá uma amadeira antiga Não tem mais E aí Salsicha Ainda dá Dá Coloca mais dois ainda no ultimo Porque tem mais uma série A gente tem feito média de 600kg de leg press Não, mas eu falo porque o meu e o do Rossi foi com dois a menos Vai aumentar quatro, claro Desculpa Não, não, não Ele quer Eu estava dormindo, caralho Não, deixa essa madeira Tira isso daqui Você não vai descer Você não vai descer até lá Pode pôr aí, se não está descendo Seu bom, eu vou bater Você pode encostar, encostar Então eu encosto embaixo Mas você não ia encostar Na ultima você não encostou não Você vai pegar em pulso Entendeu? Eu não quero você me pegar em pulso Eu quero você vai encostar A ultima Não, eu não faço isso com esse negócio Isso daí é de quem transar com a punta, caralho Caralho Vai, concentra Concentra, concentra Vai forte Olha, eu vou pôr duas madeiras e sal no espaço Bora Fecha Não, não, não Não, não Isso aí é cabeça tua E aí, ultima vez Vai, ultima vez Olha, eu prefiro pedir desculpa Não, mas sabe o que eu faço? Um ano que depois vai do É muito peso Não, eu prefiro fazer assim do que não fazer Vai, Tenente Bora Quer uma madeira ou duas? Só uma madeirinha Só uma madeira Vai fazer dez repetições agora Dez? E aí E aí E aí E aí E aí Boa 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 Muito bem, muito bem E aí Isso Mais três Mais três Um, duas Uma Isso aí Boa Eu posso fazer isso o dia todo, senhores Pode o meu ovo Daqui a pouco tá querendo ir embora Vamos colocar Então tá Anos Acompanham anos deles Madeira? Sim Bora, moço Eu faço Um 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 Boa Doce Mais um pouco Aí Tá brincando Mano Até o final dessa prep Nós vamos encher essa porra Com os dois elásticos Ah, se começar por isso Eu gosto disso Se tem dez Se tem dez É só começar por esse Entra de cinco Entra de cinco Mas tem madeira Não, com madeira não conta Você acha que não dá não? Entra de cinco Se todo treino colocar mais um pouco de carga vai condicionando até o limite da força Não, se você começar por esse exercício aí Dá pra botar tudo É Depende se for o primeiro Dá pra pôr? Se for o primeiro exercício igual a gente fazia lá no O2 Dá pra pôr tudo É É É só você levar em consideração Tem 250 quilos no elástico Tem mais quinhentos ali Quinhentos Deu? Não tem quinhentos Não, não Elástico 250 Não? O bom do elástico é a tensão que ele deixa, não é? É O peso É Mas, mano, é diferente, né? É Eu gosto Eu gosto Sem elástico Não, sem elástico Não tem espaço pra peste Colocar a gente em cima Aqui cabe bastante peso aqui dentro Deitado É, dentro dela, né? Mano, o joelho Deu uma semana e eu parei com isso Porque ele estrenava também? Mano, colocava tipo 150, 160 cada lado do rack Fazia 20, 30, 50 repetição de primeira Ajudando e forçando E vai, vai, vai Mano, acabava o treino e não conseguia nem mexer Aí tipo, ficava dois meses treinando assim Quatro meses com gelo no joelho, velho Não conseguia fazer cardio, não conseguia fazer nada Se você perguntar pro powerlift se ele treina pesado ou não Ele vai falar não Ninguém treina pesado ou não Tem limite pra ele Meu corpo não recupera Quem tem limite é município Vai, bosta Pode fazer a extensura com eles E depois a gente agacha É Quatro aqui e quatro lá Vai É Chif Chif Aí, não tem força Chif Chif Agora descansa aí, porra Chif 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 Ele estava perdendo o condicionamento de treino. O Ronny Coleman, 140 kg de off, começou a fazer esteira todo dia para melhorar o cargo. E não para ter uma gordura. Eu sinto um alto nível de caminhão. Parece que você está sem saúde. Exatamente. Doze. Doze. Desculpa. Doze. Está bom, né? Está bom, né? É. Está bom, né? Está bom, né? Vai em off agora, Ross? Uhum. Vai fazer bastante tempo de off? Estou vendo ainda. Estamos decidindo. E agora vai ser os próximos passos de competição. Ainda não escolhi. Mas está com a qualidade boa. Mano, eu não engordo assim. Não gosto de fazer um off para engordar. Vamos, vamos, vamos. Eu vou mais requente no cutting do que em off. Por causa do cargo baixo. Uhum. Hoje eu estou com o cargo baixo também. Quatro dias. Botei uns 350 ainda. Ah, parece que a gente tinha subido. Hoje é amanhã. Não sei se a gente tinha subido já. Não, hoje. Amanhã é o cargo alto. Tá. Amanhã é o cargo alto. Mas está bom, nossa. Está fácil. Nossa, está excelente. Nos outros ficam médicos. Estou sentindo forte. É a última? Não. Não. Toma aí. Ele tem que agachar ainda. É. Aí você vai agachar e a sua perna vai subir. Não, deixa eu respirar, senão não vai nem subir. Eu quero fazer. Sou eu. Sou eu. Ah, tá. Eu quero fazer, mas se eu não descansar... Não, tem que descansar. Não, não sobe. Pô, não quero fazer. Estou nem cansado. Acabei de chegar. Vai no banheiro. Vai no banheiro. Vai no banheiro. Agora aqueceu. Agora aqueceu. Agora aqueceu, né? Eu vou estar facilitando para o Tenet. Para mim não. E para o Horst. É o último. É o último. Agora é o último. Brandeo. 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 Raffael. 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 Venceu no banheiro na primeira vez. Falei, putz. Não tem jeito. Falei, não tem jeito. Não tem. Sua perna não tem jeito. Ele em cima estava mais ou menos. Mas embaixo eu falei, o que que é isso? Foi isso. Hoje melhorou, né? O músculo dele até deu uma mudada no formato. Está mais arredondado. Porque era mais quadrado a sua perna. É. Sabe o que é isso? Efeito caverna. É. Vamos lá. Dois. Duas. Uma. É. Boa. Porque no final não é sozinho, né? Então dá uma ajudadinha. Vai ser o mestre. Você viu a ajudadinha que o mestre falou? Vou dar uma ajudadinha. Dois. Só de leve. Eu metia o dedo ou a ajuda na sua palca? É. Esti, honra demais. Minha última agora. Sou a última. Sem massagem. Que já está massageando. O meu irmão. Nem começou o veneno ainda. O brabo. Amanhã. Amanhã começa. A felicidade dele. Bora. Bora. Vai. 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 Um. Três. Um. É. Mais carga ali. Mais um. Eita. Tuca. Se você cura a peso pra tuca. Aqui eu vou gritar pra você. Você é dez, tá? Só. Se você aguenta duas, pode ser do meu. Vou sair com você, tá? Vai. Um. Três. Um. Isso. Um. 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 Relaxou. Vai. Vamos. 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 Muito bom. Piafim. Caga da piafim. Porque no meu próximo treino de perna eu invisto. Eu faço um femoral, glúte pra caramba e no final eu faço um tapinha de palestras. E a gente vai para agachamento. A gente vai para o agachamento. Tchau, garotas Senhores, pra cima Bem concentrado, desce devagar Alongue e sobe Isso, assim mesmo Isso, meu time, boa Vamos Boa Tá travando, tá a primeira Eu vou pôr mais 20 de cada lado E se for o caso, eu não vou subir Você vai só repetir A galera lá fala tudo Meu, tem do que é louco O treino é descalço, o peso vai cair no pé Amigos, se tiver de tênis e o peso cair no pé Quebra o pé do mesmo jeito, velho E com eu treinando descalço Eu tô mais atento a isso do que se tiver se tênis Não tá pesado Mas você já está cansado Entendeu a diferença Eu sei Tô sentindo na pele Então se concentra pra fazer o exercício Com equilíbrio Controle total Isso, tá no meio Boa Vai lá, no time Isso, perfeito Repete Repete Isso Isso, boa Uma olímpia Vamos Rundo a olímpia Isso Isso Vai, mais uma Vamos Para que vai derrubar o canal Vai dar direito autoral A gente tá perfeito Que tá, né Vai falar o Lady Gaga Não, não, não Os caras vão falar Eles estão estragando as músicas Desliga Tira o som dessa porra Parece mensagem Direito autoral É, direito sim Lady Gaga tava cantando Que sapato Confortável Coloca o pé O que é isso aí, cara? Coloca o pé É geração nova ali Croc? É tipo isso É um croc novo Gostosinho, ó Gostosinho, né? É Gostosinho É bom plantar na neve Que daí você não afunda Isso aí é gostosinho É o croc moderno É o último E esse croc aqui, você lembra? Não, terceira Lembro Que tá sério Mas não é Pensa no seguinte Próximo treino São 16 E depois do outro treino Eu vou fazer só 12 Vou fazer uma variação mesmo Nesse quadro Pensa no seguinte Pensa no seguinte Depois do meu treino Uh Let's go Uh É, quer dizer, 20 É, quer dizer, 20 É, quer dizer, 20 É, quer dizer, 20 Não exagera Não, agora já falou É, não exagera 20 C Nesse 100 Caralho Isso Aí Posicionado Controle Isso Boa Isso, repete Boa Muito bem Vai Isso Boa Vamos Mais uma Mais uma Para finalizar Vai 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 Peraí Peraí Explica melhor Deixa 50 Ah, aqui tem 60 Isso aqui é o Deixa 50 Tiro essa E põe essa Agachar Depois de fazer Cachar no final Com tudo isso Sério É É Suicídio Pê, pê, pê É foda Eu, graças a Deus Eu não consigo É, nada do seu Conselho É É É É É É É Obrigado. Por isso que eu gosto de treinar você, porque você não arreda. Está bem melhor o agachamento, está bem mais solto. E foi bom a gente fazer hoje para não perder a conexão com ele. Nosso próximo treino, a gente pode começar por ele, ao contrário. Começa pelo agachamento no próximo treino. É, no próximo, se a gente começar por ele, dá para chegar em 5, 6 anilhas a cada lado. Essa é a meta. E aí 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 E aí